Fala pra mim, o que está acontecendo Não faz assim, a saudade tá doendo Quero você, nos seus braços outra vez Todo dia te querendo Vamos dançar, amor! Fala pra mim, o que está acontecendo Não faz assim, a saudade tá doendo Quero você, nos seus braços outra vez Todo dia me querendo Fala pra mim, onde foi que eu errei O meu amor Pra você nunca neguei Te amar sim, você pode acreditar Na minha vida é só te amar Agora eu venho aqui pra te falar Sozinha eu sei que não vai Eu estou enlouquecendo O telefone não deu pra explicar Olhando e me voltar O que estou sofrendo? Eu sei quanto tempo eu me esperei Desde sem poder sair Cansei, não aguentei E por isso estou aqui Fala pra mim, o que está acontecendo Não faz assim, a saudade tá doendo Quero você, nos seus braços outra vez Todo dia me querendo Fala pra mim, onde foi que eu errei O meu amor Pra você nunca neguei Te amar sim, você pode acreditar A minha vida é só te amar Se gostou, compartilha aí, ó Mais uma aí Tô no choque, pra lançar Dois pra lá, dois pra cá Os rás de uma morena com azul, velho de Ainda me lembro no cenário de um rebouco Eu tinha um aceso, guarda-roupa, escancarado Tidinho amassado debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E uma ex convidando a balançar No cantinho, na sala, no rádio, a meio volume O cheiro do amor e do perfume em feboar O maestro, o meu sapato, o exame um sapato Da cima da carteira, aquela minha meia-cela Lado do meu velho, ao forte caçador Que tentação, minha morena me beijando Feito a beira, com uma madrinha pela brecha E andando, eu tô gravando o meu cenário de amor Essa aqui eu ofereço a todo o estado de Minas Gerais Que curte esses chotes e lá Conjudência da Luz O maestro, o meu sapato, o exame um sapato dela A cima da carteira, aquela minha meia-cela Lado do meu velho, ao forte caçador Que tentação, minha morena me beijando Feito a beira, com uma madrinha pela brecha E andando, eu tô gravando o meu cenário de amor O maestro, o maestro, o meu sapato, o exame um sapato dela E andando, eu tô gravando o meu velho, ao forte caçador Que tentação, minha morena me beijando Feito a beira, com uma madrinha pela brecha E andando, eu tô gravando o meu cenário de amor Dois baladas pra cá Tô no chão, tô no chão E a galera de Tô com o Zé, vamos dançar, eu vou Mais uma aí Essa aqui é do Guilherme Silva Eu morro no paraíso, sou igual a Daniela Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho, não é? Vamos dançando Eu morro no paraíso, sou igual a Daniela Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho, não é? Oi, vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Ao vivo é, ó Tupuseiro, a cara Bora dançar, meu vô Mais um Guilherme Silva Sou fã do Guilherme Silva A refazer na Eura Não tem novo pra chegar Uma macanharia O meu amo passear O soneio de tudo a ela Dirigir e navegar Dois baladas febradas As maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é o quê? Ela é amorosa E sabe amar Vamos dançar Vamos dançar Bora dançar, meu vô Andar 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 Fazer na ropa Não demorou pra chegar Uma marquinha de ouro O meu amo passear O soneio de tudo a ela A gente e navegar Desviar da cerebra Das maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eu tenho uma topada Mogueira Segura que a gente Vamos dançar Vamos dançar Tchau